Fala meus fi, chegando aqui para te apresentar um método de estudo que é muito eficaz, é um método que eu mesmo uso, que é o chamado método Pomodoro. Volte, o que é o método Pomodoro? O método Pomodoro consiste em você quebrar as tarefas em pequenos pedaços, tá bom? Eu faço em tempos de 25 minutos, mas você pode fazer em tempos de 50. Por que eu recomendo os tempos de 25? Porque você mantém todo o tempo o pico de concentração, então basicamente é o seguinte, você senta para estudar, você vai estudar durante 50 minutos, tá bom? Em vez de você estudar 50 minutos, você quebra em dois tempos de 25, então você vem aqui, começa a marcar e aí você vai estudar o que? 25 minutos, tá? Após os 25 minutos de estudo, você vai fazer 5 de descanso, aí você volta novamente e estuda mais 25 minutos, 5 de descanso, volta e estuda mais 25, 5 de descanso. E você monta uma rotina de estudo em que você todo o tempo vai estar no seu máximo de concentração. Gente, às vezes nós estamos nos preocupando com o tempo de estudo, você tem que se preocupar com o tempo efetivo de estudo, de que adianta você passar 3 horas estudando se o que você rendeu é correspondente a apenas 2, tá bom? Então abraça esse método, vai te ajudar bastante, um beijo no teu coração, até a próxima!